Mais de 500 milhões de contas do Yahoo foram pirateadas naquilo que poderá ser um dos maiores ataques informáticos de sempre. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela companhia norte-americana, semanas depois de um grupo de hackers ter colocado à venda os dados de 200 milhões de utilizadores na chamada internet obscura. O ataque, realizado há dois anos, permitiu o acesso dos piratas aos nomes das contas, palavras-chave, endereços de correio eletrónico, datas de nascimento e mesmo às perguntas de segurança. O Yahoo, presidido por Melissa Mayer, garante, no entanto, que os dados bancários não se encontravam no servidor que foi alvo do ataque. A companhia aponta ao dedo ao que chama de piratas apoiados por um Estado estrangeiro sem especificar a origem do ataque. Um pirata denominado PIS tinha reclamado o ataque já em agosto, tendo posto os dados à venda por três bitcoins, cerca de 1.800 euros na internet. O ataque informático é revelado no momento em que a companhia telefónica Verizon tinha anunciado a aquisição da Yahoo por 4,83 mil milhões de dólares. A Verizon afirma esta noite que não estava ocorrendo o ataque no momento das negociações.